Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Parkindin, seja bem-vinda a mais um vídeo. E eu sumi, mas voltei. Eu resolvi dar um chá de sumiço, que todo mundo já começa a criticar as coisas, inventar as coisas, falar um monte de coisa. É incrível as coisas. O povo gosta de julgar, né? O que é acontecendo com vocês? Parece que as pessoas não sabem a palavra, quem nunca pecou é de ser a primeira pedra, não é assim? Pois é. Se olhar no espelho e ver os seus próprios defeitos, depois ver os defeitos outros, é mais bonito. Enfim... O que eu ia falar? Gente, estou meio que acordando ainda. Até meio-dia, meu cérebro ainda está processando, tá? É sobre isso. Bom, hoje eu vou em um evento de uma inauguração de um restaurante, se não me engano, que vai ter comidas orientais. Adoro. Eu amo, gente. Uma prima minha me chamou para ir. Ela falou, bora, bora. Fui, comprei a entrada. É que assim, você compra o Vale, que é esse, eu compro o Vale. Está aqui uma explicação certinha. Aí você pode comer um desses tipos de comida que também está aqui. Eu, como adoro comida orientais, coreana, japonês, chinês, entre outras. Vou pedir essa? Ou não? Então, fui, comprei o Vale, que aí eu não pago a entrada. É só por causa do Vale. Então, eu comprei um Vale e eu vou para lá daqui a pouco. E vou mostrar um pouquinho para vocês como é um evento, como criar um restaurante, tudo. E eu provando algumas comidinhas que eu ainda não aproveito e vou comer. Ai, que delícia. Tenho, acho que eu tenho certeza. E eu vou comer muito tempo. Tchau, tchau. E aí, vou discutir. Só o Google a ver. O que é só o Google. Tchau. E aí, vou dar a ver. Aqui, vamos mostrar. Tchau, tchau. Amém. É, voltei. Não me deu pra gravar muita coisa, não me deu pra gravar tudo, porque tava lotado, como vocês viram. Eu entrei dentro da, tem salão, tudo. Na parte da frente, assim, um pouquinho quase entrando, tinha uma lojinha de vender as coisas do K-pop, otaku e outras coisitas, mas só que não deu, porque tava assim de gente. Se lá de fora tava lotada imagina do lado de dentro, tava uma loucura, então não deu pra filmar. Aí eu consegui filmar algumas meninas dançando, mas depois ficou trombando em mim, aí eu falei, talvez eu não vou ficar filmando muito, que não ia dar assim, como tá, que dá um copyright, por causa das músicas, né. Então eu falei, eu vou filmar o que dá, só deu pra filmar isso. óptimo. Ótimo. Ótimo. Mas é isso. Dei algum aparecer aqui. Prometo que vou tentar gravar mais vídeos. Vou tentar também voltar com o quadro do Lendas Urbanas e Fatos Reais, também vou voltar. E também da parte de curiosidade sobre a Coreia. Comenta aqui o que vocês gostariam de saber mais sobre a Coreia. Alguma cultura, alguma curiosidade que vocês queiram saber da Coreia. Comenta aqui que eu vou correr atrás de saber um pouco mais, caso eu já saiba de alguma coisa, eu vou trazer pra vocês. E lembrando que dia 25, 25 pra 26, eu estarei indo pra São Paulo, na Liberdade. Vou filmar pra vocês um pouco da Liberdade, da Liberdade, Liberdade. Ai, minha adicção, gente. Da Liberdade. E dia 27 eu vou ter um evento, na Liberdade, de um dos K-pop que estão lá, do Atenis. Olha, eu não me lembro. Do Atenis. Do Ateis. Ateis, Atenis. Se eu estiver errada, me desculpa, eu sou ruim de pronúncia das coisas. Do Ateis, vai ter um evento, porque sábado vai ter o show do Ateis e as duas colegas minhas vão sair lá, no show, eu não. Infelizmente, eu não tenho dinheiro pra ir, tá? De R$800 pra cima, não tem dinheiro pra isso. Então, eu vou estar na Liberdade, dia 26 e 27 eu vou estar num evento de encontro de Atenis, Atenis, se eu estiver errada, me desculpa, no evento, eu vou mostrar pra vocês também um evento um pouco pra vocês e vou estar voltando a noite pra Marília, pra cá. E vocês vão me acompanhar nessa viagem. Não esqueça, é sobre isso. Um beijo pra vocês, obrigada pela presença. Desculpa se o vídeo não foi grande, não foi bom o suficiente assim. Eu perdi o meu jeitinho, mas prometo que vou melhorar, mas eu queria mostrar um pouquinho pra vocês como é. É isso, até a próxima. Um beijo, eu prometo que vou tentar não dar o chá de sumiço de novo, mas eu precisava desse momento. Depois eu faço um vídeo explicando porque eu dei esse chá de sumiço, porque eu precisei, porque eu acho que vocês precisam saber um pouco. E aí, eu vou descansar, porque hoje, gente, eu fui conversar com uma pessoal mais coreana que vende produtos de skin care de maquiagem coreana. Eu tava conversando com ela, ela explicando, de repente, sério, não é brincadeira, minha voz sumiu. Sabe quando eu simplesmente não saía, e aí dia muito a minha garganta, mas muito, muito. Aí voltava, falava, depois sumia. Eu estranhei, eu, caramba. Aí eu fui conversar com um dos amigos da minha prima, aconteceu de novo. Aí ele me deu uma garrafa de água pra eu tomar. E ainda não terminei, mas eu tomei. Tomar pra ver se dava uma melhorada. Deu uma melhorada, mas tá voltando aqui de novo, não sei porquê. Eu não sei o que acontece, gente, mas minha garganta, ela dá esses B.O. Eu... Ai... Meu ombro tá doendo um pouquinho. Eu... Ela dá essas falhas, ela muda a voz, eu fico rouca, eu fico com muita dor de garganta. Não sei porquê, não me pergunto que eu não sei. Da esses B.O., eu preciso ver o que acontece. Mas é isso. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo, eu explico certo pra vocês o porquê do meu chato sumiço. E vai ter também um vídeo, eu venho lá pra São Paulo. E também em breve terá mais vídeos sobre a Coreia e as lendas urbana. É isso. Espero que tenham gostado. Um beijo da Parkoudinho. Até a próxima. Falou. Anjão. Popô. Anjão. Salaminha. Bora. Tchau. 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 Obrigado.